As canções para mim são muito importantes, portanto, quando eu ouço os primeiros acordos do Zorro, fico lá, oi, o que é que se está a passar aqui? Eu quero marcar um Z dentro do teu decote, ser o teu Zorro de espada em capote Quando ouço a voz do concorrente, então, mais em sentido fico, porque é daquelas vozes que tu ouves e vão-te ficar marcadas. Passar contigo de braço Da de a rua toda De olho arredomado A perguntar Como é que consegui Eu puxo Da humildade Da minha pessoa Digo da forma Que menos magoa Foi fácil Ela é Que pediu